Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, mulheres, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. Que bom, mais uma tarde aqui com você para falarmos de coisas que enchem nosso coração de alegria, que nos abençoa. E eu tenho certeza que esse programa vai ser mais um daqueles que você vai ficar ainda mais feliz. Estava vendo a vinheta e falei assim, nossa, o que a mulher não gosta, né? E eu acho que eu já sei mais ou menos o que a mulher não gosta. Não gosta de maldade, não gosta de injustiça, não gosta de ingratidão, não gosta de inveja, de fofoca também. Viu, mulheres? A gente não gosta. Muitas coisas ruins, né? Mas o resto não tem o que a mulher não gosta. Graças a Deus, né? A gente tem aprendido bastante aí nesses programas. Se você perdeu algum deles, entra lá no canal no YouTube. Tem todos os programas inteirinhos para você assistir. É o canal da Boas Novas, viu? E além do espaço feminino, você vai ter ali Boas Novas no ar, antenados, cabeça para cima. Só o programa que vai te passar muita informação legal, bacana, conteúdo show de bola, viu? Aí você está lá na internet? Então não deixe de acessar o nosso site. Conhece lá toda a programação, os nossos parceiros. Você pode apresentar para a família aí espalhada no Brasil um canal, para ela também assistir na televisão aberta. Se não, divulga o nosso site, porque tem lá o link ao vivo para você assistir os nossos programas. Sobretudo também, vai lá no Face e entra no Instagram, porque lá a gente coloca sempre o programa que vai no ar. Então, você que quer saber o que vai passar hoje no espaço feminino, lá tem essa informação. Além da gente sempre divulgar os participantes, as pessoas que colaboram aqui com a gente, né? Os nossos convidados, a gente põe lá o contato deles e tudo mais. Para você também, de repente, que você está aqui no Rio, quer algum profissional bacana, de credibilidade, que você possa confiar? Tem lá muitos profissionais que são abençoados. Bom, hoje a gente vai falar sobre algo que a mulher gosta também. A questão dos acessórios, né? Eles valorizam muito também o look. A gente sente falta, muitas vezes, a mulher diz assim, Ah, eu saí sem brinco de casa. Nossa, está me sentindo como se estivesse nua. Eu já ouvi essa frase clássica de muitas mulheres. Porque parece que realmente ele compõe e faz toda a diferença. Para bater esse papo aqui comigo, A Márcia Medeiros, tudo bom, Márcia? Ela que é design da marca Dona Nina. Sim, Dona Nina. Legal, trouxe aqui algumas práticas para a gente. Daqui a pouquinho ela vai mostrar. Obrigada, viu? Também a Paula Meneghelli, que é personal stylist. Tudo bom? Tudo bem. Os acessórios estão em alta? Sim, muito, sempre. Mas super aliados. A gente tem esses acessórios que a gente fala, né? De colar, brinco, anel. Mas também tem cinto, óculos. Cinto, óculos, lenço. A gente vê aquelas blogueiras com os óculos. Exatamente. Rapidinho, está todo mundo igual. Lenço e outras coisas mais. Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, sobre esses acessórios. Também aqui uma amiga minha que veio me acompanhando. A Daiane Machado. Obrigada pela tua presença. Prazer é meu, Lu. Daqui a pouquinho a gente fala também como é que tem a sua prática. E utiliza acessórios. Como é que é essa história aí na sua vida. Vamos ter um louvor abençoado com a Thalita Mesquita. Tudo bom, Thalita? Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso estar aqui. Obrigada por voltar de novo aqui com a gente. É uma bênção estar aqui. Fala um pouquinho do teu trabalho. Você vai cantar pra gente hoje, Pelo Teu Reino, e Uma Palavra. Como é que está sendo esse trabalho de você, esse projeto? Está sendo uma bênção. A gente acabou de lançar praticamente há um mês o CD. E está tendo uma repercussão incrível, porque vários sites já estão disponibilizando, falando do clipe, dia do julgamento também, que está em 16 milhões de acessos na internet. Perdão, gente. 16 mil. Pronto. Mas vai chegar. Vai chegar, eu creio. 16 mil. Então, em pouco tempo, sabe? A gente vê que é o agir de Deus mesmo. O que ele prometeu, ele está cumprindo. Você lançou quando o clipe? A gente lançou, acho que já faz uns 5 a 6 meses por aí. E o CD foi há um mês. Então, a repercussão está sendo boa. Vamos divulgar mais, então, o clipe, gente. Vai lá. É no canal, no teu canal? Isso, no canal do YouTube, dia do julgamento. Coloca lá. Entra lá. É Thalita Mesquita? Thalita Mesquita. T-A-L-I-T-A. Compartilhe, música linda e abençoada. Você vai ouvir a música dela ainda hoje. E a gente vai ter lá no artesanato a Rosângela Tavares. Ela vai fazer para a gente um porta de... Um porta-alicate de unha. Tudo bom? Tudo bem. Obrigada, viu? A gente daqui a pouquinho vai aprender esse artesanato lindo. Estou vendo que tem muita variedade ali dos teus trabalhos, né? Obrigada, viu? Deus abençoe. Amém. Inas, eu estou vendo aqui, só para dar uma olhadinha em vocês, que já estão com seus acessórios, com os looks, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Quero aproveitar agora para convidar a Thalita para vir para cá, cantar para a gente a música Pelo Teu Reino. Sonhos, 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 que nunca sonhou. Sonhos, 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 que nunca se frustrou. Sonhos, 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 que nunca duvidou. Mas o dono dos sonhos, o dono das promessas, o dono da vida muda a história. O dono dos sonhos, o dono das promessas, o dono da vida muda a trajetória. Eu esperei. Eu esperei, eu confiei, acreditei, priorizei Teu Reino. Teu Reino, eu viverei. Eu viverei os sonhos Teus, abdiquei dos sonhos, meu Teu Reino. Pelo Teu Reino. Sonhos, 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 que nunca sonhou. O dono dos sonhos, o dono das promessas, o dono da vida muda a história. O dono dos sonhos, o dono dos sonhos, o dono das promessas, o dono da vida muda a trajetória. Eu esperei. Eu esperei, eu confiei, acreditei, priorizei Teu Reino. Teu Reino. Eu viverei os sonhos Teus, abdiquei dos sonhos, meu Teu Reino. Pelo Teu Reino. Pelo Teu Reino. Pelo Teu Reino. Eu esperei, eu confiei, acreditei, priorizei Teu Reino. Teu Reino. Teu Reino. Teu Reino. Teu Reino. Teu Reino. Eu esperei, eu confiei, acreditei, priorizei Teu Reino. Hoje, já que a gente tá falando de acessórios, toda mulher também gosta de ter um acessório básico, né? Na bolsa, aquele kit de costura, também tem aquele kit de unha, o kit de maquiagem. E é sobre o kit de unha que a gente vai falar hoje, né? Eu tô aqui com a Rosângela Tavares, tudo bom? Tudo bem. E ela vai ensinar pra gente, é um porta alicate de unha. Porque às vezes coloca na bolsa, que pode machucar, né? Onde quer que a gente coloque, às vezes em casa mesmo, é legal tá guardadinho, higienizado, né? Uhum. E ela vai fazer... Aqui é feltro? Aqui é feltro. Com feltro. Fala um pouquinho do teu trabalho, como é que é? Tem Facebook, tem foto lá dos artesanatos? Não, por enquanto não tem. Não, ainda não. Não, não tem, não. Ah, a gente tem que fazer Facebook. Eu... Mas tem o contato, né? Tem o contato. Pra quem quiser. Quem quiser. Conhecer um pouquinho. A gente tá aqui com um material dela. Tem de tudo um pouco, né? Hum. Tem o... Até o porta... Tem um ali, o porta alicate. Ah, tá. E já tem um pronto, né? Tem um ali pronto, dois. E é bacana isso, que a gente pode usar um tecido que a gente tem em casa, né? Pode também. Pode ser de tecido também. Uhum. Tá ótimo. E esse aqui, ó. Duas cores pra ficar diferente. Um por dentro pra fora. Fica bem bonitinho, bem caprichado. Porque essa é a diferença, né? Do trabalho do artesanato. São esses detalhes, esses cuidados. É o carinho que a gente faz. Cada trabalho é um, né? É diferente do outro. Bom, eu vou então ler o material pra gente começar já fazendo, ensinando pras nossas amigas de casa. Ok. Esse porta alicate de unha. Olha lá a lista de material. É o feltro estampado e liso, linha de três pontos, tesoura, agulha, botões decorativos, né? Decorados. Perfeito. Vamos lá, então, fazendo? Vamos. Como é que a gente faz? Quanto pra gente ter os segredos. Aqui. Começa por aqui. A gente já fez um dia, já tem um tempo, um porta alicate era bem diferente desse. Acho legal ter essa alternativa, porque ele é interessante, verdade? Inovar, né? Vai inovar. É. Ó. Então, vamos lá. Esse ponto que você vai fazer é qual? Caseado. É o ponto caseado. Ponto caseado. Ele faz essa linha externa e ele fica com essas marcas. Faz aqui abaixadinho o presente, se dá pra ver. Dá pra abaixar um pouquinho? Ah, tá. Isso. Aqui. Consegue apoiar na mesa? Pode. Isso. Melhor, né? Melhor. Tá bom. E aí, essa largura entre um ponto e outro, você que decide mais ou menos, né? Decide. A pessoa que gosta... Pode ser mais pertinho. Umas gostam assim, mais apertadinho, outras gostam mais larguinho e tal. A gente que decide. Esse que eu tô fazendo mais rápido. Uhum. É, se você for fazer aqui na televisão, a gente vai fazer... Mais rápido. Ela falou aqui, mais rápido. É. A gente vai fazer com os pontos mais espacados. Mais larguinho. Mas pode fazer ele também mais... Bem apertadinho, né? Apertadinho, até mais próximo da borda. Uhum. 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 Perfeito. Posso pegar esse aqui? Fez o ponto em todo ele, passa pra cá, né? Todo ele, passa pra esse aqui. Tá, vamos lá. Uhum. Que aqui a gente não tem, né? Todo o tempo. Tem muito tempo. Só pra passar mesmo essa dica, a informação. Uhum. Como é que faz? Uhum. Aí eu faço assim. Pego aqui, ó. Dobro. Dobro o pontinho. Pontinho. Faço assim. Guiou. Tipo... É. Fazer um triângulo, né? Um trianguinho aqui. Uhum. Aí eu pego aqui, ó. Pra esconder. Uhum. E eu pego a porta. Pra esconder. Uhum. E eu pego a porta. Segurou ali, né? É. Aí eu pego aqui de novo. Eu meto. Volto direitinho aqui, ó. Viu o meinho? É. Meinho. É. Aí eu pego aqui de novo. E o artesanato da Rosângela Tavares. Tá fazendo pra gente um... Um porta-alicate. Porta-alicate de unha. De unha. Posso ir já emendando o outro? Já. Então, essa etapa aqui, você tá emendando um no outro, né? É. Aí eu boto esse aqui, mas eu vou fazer esse primeiro pra poder mostrar, pra fazer uma demonstração. Tá vendo? Uma demonstração desse aqui. Ó. É a florzinha. Então tem esse detalhe da florzinha que ela vai fazer pra gente. Hum. Essa florzinha aqui. A florzinha. Pegou a pétala. São duas pétalas aqui, né? São cinco pétalas. Coloca cinco. Uhum. Essa pétala não tem muito segredo. São círculos. São cinco bolinhas. Uhum. Redondinhas. Cinco círculos do tecido que você já tá usando... De feltro. De feltro dentro, né? No fogo. Faz esse franzidinho. E aqui o franzo. Segurou. Faço um nozinho. Faço um nozinho. Hum. Ficou. Depois eu endireito, conserto direitinho. Fácil. Bem fácil essa florzinha. Não é difícil. É prático. Uhum. Isso qualquer um pode fazer. Aí eu abro as pétalas assim. Uhum. Faço o formato da rosinha. Venho aqui e corto. As rebarbas. As rebarbas. Aí faço a outra florzinha aqui também. Vou botar por cima. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E eu... É mais delicadinho porque é menor. Menorzinho. Aí a gente até treme um pouquinho porque é... É muito pequenininho. Aí o gabarito de... É... De cada pétala é um... São dois gabaritos. Um maior e um menor. Um maior e um menor. Uhum. Perfeito. Também cinco pétalas. Cinco pétalas. Todos. É bonitinho que você fez com o acabamento, né? Com o botãozinho de flor. É. Pode fazer a diferença se a pessoa quiser botar uma... Só uma... Uma bolinha. É. Até mesmo quando a pessoa não tem, colocar um botãozinho... Um botãozinho. De uma cor, né? Que combine. Também fica bonito, delicado. Fica. Uma miçanga, né? Também faz o acabamento. É, pode. Pode uma pérolazinha também. É verdade. Pode botar uma pérola. Também é bacana. Ou três pérolas. É. Conforme a pessoa quer. Como eu botei ali no outro que tá ali. Ah, ali você colocou as pérolas. Ali eu botei pérolazinha. Fiz tipo uma florzinha de pérola. Uhum. É um outro... É um outro... Modelinho legal. Modelinho. Uma opção bacana. E aí, esse aqui, qualquer um pode botar assim. Qualquer mulher pode levar onde... No trabalho. Quer consertar, às vezes, a unha. Já que você tá falando de acessórios, dá pra colocar ali os acessórios, né? O relógio. Pode, pode. Dá pra colocar o... Ó. Ó. Aí aplica um no outro, olha. Aplica um no outro, vem aqui. Tá bom. Aí vem a florzinha. Hum. Bota a florzinha aqui de botãozinho. Aí tá aqui. Aí tá aqui. Aí agora, corta. Tá prontinha ela, ó. Uhum. Aí aplica no porta... No porta... Alicate. Aí... Nessa aqui você colocou uma fitinha, né? Coloquei. Uma fitinha. Uma fitinha aqui atrás. Simples também. É. Simples. Botei rapidinho pra poder vir. Não vai sair. Essa fitinha é mais acabamento também, né? Mais um acabamentozinho pra poder dar um charme. Se a pessoa quiser botar, é... A pessoa bota do jeito que ela quiser, né? Ela pode... Pode não botar e pode botar. Às vezes a pessoa que tiver um pouquinho de dificuldade na questão do... Do... Pra passar a linha, pode dar uma pontinha de cola ali pra segurar também, né? Pode, pode. Também tem cola ali também, que eu possa fazer isso. É. Pra poder segurar. Aí tá aqui. Colocou por dentro pra esconder a linha. Pra esconder a linha. Tô tremendo um pouquinho hoje. É a primeira vez, Rosângela, que você tá aqui? Aqui, é. A primeira vez. Ela tá um pouquinho nervosa. Ela falou, gente, mas é corajosa, porque gravar não é fácil, tá? Então... Primeira vez. Eu parabenizo você, porque tem que ser corajosa pra vir aqui. E é a primeira vez, então... Porque se for só pra falar, mas tem que falar e fazer. Fazer, né? Aí a gente... Entendeu? Ai... Eu já sei, eu já passei por isso uma vez. Eu tava aqui na cozinha, cozinhando. Uma receita que eu nunca tinha feito. Fiquei nervosa. Mas funcionou. Tá, mas fica, né? Deus abençoa a gente, né? Deus abençoa, né? É, a mão dele tá ali, ó. Então, quando a mão dele tá, né... Mas posso falar? Tá passando teu recado, viu? Que eu tô aprendendo direitinho. Tá. E aqui você trouxe as outras opções de tecido, né? Esse aí é assim, os tecidos. São vários. Uhum. São vários teutros. Um xadrez, um de oncinha. E pode... Esse aqui já é mais, né, coloridinho. Colorido, é. Tem uma morelinha que eu trouxe um pedaço só pra poder mostrar que pode ser... Um forrinho. Ótimo. Entendeu? Você pode fazer tanto só com um tecido como pode colocar esse forrinho. Pode, pode ser. Pode também botar, é... Acrilão dentro. Um pedacinho de acrilão pra ficar fofinho no tecido. Entendi. Pra não ficar aqui no murchinho, viu? Porque esse aqui já é mais grosso. Esse é mais grosso. Já dá essa... Resistência forte assim, fica mais resistente. Verdade. Fica encorpadinho. É. Perfeito. Então tá aí, gente. Aqui. O trabalho... Volta botar só esse aqui. Da... Rosângela. Rosângela Tavares. Entre em contato com ela pra você, de repente... Vai ensinar também? Faz curso? Ensina. Faço curso também. Sabe aquela coisa da gente estar lá na igreja? Chama as mulheres. É isso também. Faz um curso, né? É isso aí, ó. E convida a Rosângela Tavares pra fazer... Ensinar. Rapidinho, prático, barato. E a gente já consegue ganhar o dinheiro, né? É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino. Eu já quero o meu porta-alicate de unha na bolsa, porque eu tô ali sempre com o meu alicate, né? Precisou. A gente tá com uma acetona, a gente tá com um esmalte. É muito bom. Mas agora a gente vai falar aqui sobre os acessórios, né? Que compõem o look, dão aquele tapa no visual, como a gente diz. E eu tô aqui com a Márcia e ela trabalha com L Design da marca Dona Nina. Isso. Isso mesmo. E a gente tá aqui com uma mesa repleta de acessórios. Que você que faz, como é que é? Sim. Ah. Hoje tem uma equipe, né? Mas assim, tudo é pensado, tudo é criado lá. E comecei fazendo tudo. Você estuda, vê o que tá aí na moda. O que tá em tendência e vai muito do feeling, né? Do nosso gosto pessoal também. É verdade. Tem muito disso. Mas assim, a diversidade de cores que encantam também. Então assim, eu posso olhar pra um outro objeto e ali pensar em um acessório pra gente usar. Se inspirar. Isso. Então tá em tudo, né? Então não tem limites pra imaginação. Mas você trabalha com o que? A gente tá vendo aqui, brinco, colar. Brincos, colares, anéis, pulseiras. Temos colares aqui, por exemplo, temos um colar que ele pode ser um brinco. Pode pegar pra gente. É. Ele vai poder ser uma pulseira, pode ser um cinto, pode ser um colar. Então assim, de peças que chamem mais atenção, que é essa aqui, nós também podemos ter no nosso armário uma peça mais versátil. Vamos ver isso aqui pra gente, pra câmera aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui. Então uma peça assim, que marca mais, né? Mas também a gente pode ter uma peça mais simples, que você pode usar mais. Dependendo da roupa, né? Exatamente. Depende também de cada um. Esse teu que você tá usando? Esse é uma franja. É lindo. Eu costumo falar que nós, mulheres, todas devemos ter uma franja na mão. Eu já usei aqui um brinco que era uma franja. Isso. A franja tem aquele ar mais moderno, né? Aquela coisa assim, mais estilosa. Mas também um pequeno, por exemplo, usar uma peça miudinha, mais discreta, ela também dá uma... Fica diferente no visual. Essa roupa... Compõe, né? Compõe. Esse combina super com o seu look. Mas alguns aqui, se eu colocar aqui depois, você vai ver que combina. Então assim, a roupa hoje, ela acaba sendo muito coadjuvante, né? No look, pode ser, porque o acessório, ele sobressai. Então você pode ter aquele seu vestidinho preto básico e você pode fazer dele milhões de vestidos. Vários visuais. Vários visuais. Eu quero saber da Paula. Paula, que mais é acessório que a gente viu aqui, né? Brinco, pulseira, anel, cordão. Que mais é acessório que compõe o visual? Então, a gente tem até... Vai ter até imagens depois pra exemplificar, mas assim, eu gosto muito de lembrar que a gente tem o lenço, que ele é extremamente versátil e quase ninguém lembra dele. Assim, a gente pode usar na bolsa, a gente pode usar no cabelo, a gente pode usar... No pulso, né? No pulso, exatamente. No pescoço também. E ultimamente, tem uma galera que tem usado como cinto. Então assim, é um diferencial enorme, porque se você tá... Abre aqui o teu cabelo, só pra gente ver. Olha que diferente esse acessório que ela tá usando no pescoço. Tipo, parece... É uma choker, né? Só que ela não fecha. Bem diferente. No caso. E assim, eu acho que o importante do acessório, que ele faz pra gente, que ele diferencia muito. Porque se você tá com uma calça jeans, uma camisa branca, e você põe, tipo, o lenço na cintura... Vamos dizer, com uma cor, não é isso? Isso. Um brinco colorido. Agora tem também a questão do cinto, do óculos, do sapato, uma meia rastão, né? Sim, sim. Meia calça. Exatamente. Tudo compõe. Eu acho que o visual do inverno também ajuda bastante, né? Nossa! Cheio de coisa. Cachecol. Enfim. Chapéu. Chapéu. Chapéu super charmosa. A gente tem dificuldade pra usar chapéu aqui no Brasil. Mas tem muita gente que tem coisas legais. Vamos ver aqui as imagens, então? Uhum. Vamos colocar aqui na tela pra gente ver o que a gente tem de... Ah, olha isso, eu. Aí eu tô usando a franja que eu te falei. O brinco é uma franja. Clássico. E ele é um cristal meio alaranjado. E é da Fyrus, a nossa parceira aqui no Espaço Feminino. Ela compõe o meu look. Muito bem. E eu também tô usando Fyrus. Hoje sempre essa parceira dá esse up no meu visual. Aí, mais um, que eu tava toda de amarelo com sapato preto e o cinto preto. Aí ela falou, ah, compõe então com esse anel, com esse brinco. Ele faz mesmo toda a diferença. Imagina aí, sem ele, né? Como ficaria assim, muito branco. Aí, outra foto da composição. Tem mais outra aí? Aí é um brinco com colar e também tem a pulseira. Esse é até repetido o brinco. Ah, não. Não é repetido, não. Esse é outro. Já é uma extensão com uma pedra embaixo. Outras pedras do anel. Esse aí já é um... Ele parece um cacho. O brinco parece um cachinho, assim. Ficou muito bonito também. E essa... Legal essa questão de brincar com as cores, né? Uhum. Aí, aquele brinco de franja. Tem mais uma? Tem. Aí, ó. Esse daí já é todo dourado. Pulseira, brinco. E olha, me achando. Linda. Faz diferença, né, Dayane? Me fala um pouquinho. Como é que tem essa tua prática? Eu tô usando uma pulseira parecida, né? Eu tô. Com a cara que eu tava na última foto. Uhum. Eu, na verdade, sou muito básica. Eu até tenho dúvidas, assim, de como colocar um acessório. Se você colocar um brinco muito comprido, você pode colocar com um colar, pode colocar com uma pulseira, pode ser cada um de uma cor, assim. Então, às vezes... Às vezes, quando a gente usa, a gente não usa muito, a gente tem medo de compor pra não ficar tão exagerado. Isso. Exatamente. Eu mesma sou uma dessas, assim. Então, eu prefiro ficar mais básica pra não errar do que exagerar muito, né? E acabar chamando muita atenção, assim, falando muito. E relógio? Você tem o hábito de usar? Não. A gente não falou do relógio, mas ele também é um acessório. Não. Relógio eu não uso. Já usei. É útil. Já usei muito. Mas, agora, por causa de celular, que já tem relógio, já tem várias utilidades, então, eu acabo não usando relógio, né? Agora, eu tô vendo que tu tá com o look todo jeans azul, né? Com fundo azul. Uhum. O vestido. E o sapato pink. Rola. Aí, você arriscou, né? Colocou um sapato pink. É, mas, antes, eu pesquisei um pouquinho, eu vi um pouquinho, assim, pra não poder errar. Ah, né? E, pelo que eu vi... E dá uma personalidade, né? Isso. Pelo que eu vi, assim, sabe? Você colocar uma roupa de uma cor, e aí, colocar o sapato, que eu também acredito que seja, também, um acessório, assim, que faz, né? Faz toda a diferença, assim. Então, eu acho muito bonito. E ele... E tem aqui o look da Paula, que, ó, deu um estilo total. Essa... Como é que chama? É tipo uma bota couture, não é isso? É, uma botinha. A linha. A linha, né? Deu um toque. Um detalhe. Eu acho que a gente pega a sutileza das coisas. É. A meia transparente, em vez de dar um lacinho... Não precisa de muita coisa, né? É, em vez de dar um lacinho, você dá um nó. É, e o bacana é que compõe o visual, passa uma personalidade. O que que você quer dizer aí, né? Ela foi bem modernona. Já uma coisa atrás, o bracelete dela, como um spike, como chama isso, né? Já é mais, assim, radical. A dobrada até da forma que você usou a camisa. E aqui, a Thalita Mesquita, né, Thalita? Falta um pouquinho do teu visual. Como é que foi que você pensou ele? Pensamos. Então, nós pensamos. Pensaram, né? Nós pensamos. Porque ela tá usando os produtos da Márcia, né? É, e aquela situação. A gente sempre corre muito, né? Tem agenda pra cá e tem agenda pra lá. Às vezes, esquece de colocar um brinco. E é realmente isso. A gente sente falta de alguma coisa. E hoje foi a mesma situação. Então, eu cheguei muito tarde em casa. Eu já acordei um pouquinho mais tarde. Aí, eu falei, meu Deus do céu. Tem que adiantar as coisas aqui e sair correndo. Quando nós chegamos, tinha a bênção da Márcia aqui. Falando da dona Nina, da loja. Aí, tanto que esses acessórios aqui são dela. E... Tudo lindo, gente. É brancelete ou é pulseira? É pulseira mesmo, né? É pulseira, mais larguinha. É. O anel lindo também. Lindo, né? E é bom que combina. Ela já pegou o certo pra combinar. Porque ela trouxe vários também, né? Tinha várias opções. É. Eu tava observando você cantar. Tenho certeza que o pessoal de casa também ficou olhando. Porque realmente chama atenção. A gente tem aqui mais algumas fotos pra gente ver sobre essa questão dos acessórios. Vamos lá? Essas fotos aí são... Isso. Foi interessante porque você falou sobre dúvida, né? De usar muitos acessórios. E assim, conversando com as minhas amigas antes de vir pra cá, eu notei que tem muita gente que tem dúvida ao usar anel. Um ou dois. Um ou dois, isso. E assim, primeiro de tudo, acho que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa essência. Então, se você gosta de usar muitos acessórios juntos, então você vai usar muitos acessórios juntos. Depende do que você gosta. Mas assim, a gente tem algumas dicas pra usar a mesma padronagem, sabe? Se você tá usando... E é dourado? Tudo é dourado? Não, você pode misturar. É isso aí. Eu acho que isso já caiu por terra na moda. Não tem isso, né? Tem um tempinho. Combina a cor da pedra? Como é que faz? Mas ali, nas fotos que tu trouxeste estava... É. Cada um de vocês tá usando meio um padrão parecido, porque aqui a Márcia, ela tá com a pedra escura, com ouro velho, né? O ouro velho não, desculpa. O prata velho. Sim. Mas tem uma mistura de cores também, né? Aí ali, ela já tá com prata, mais prata. Aqui, ela fez... A Márcia fez um acessório onde tem... Ali, naquelas fotos, por exemplo. Ah, não. Ali já mudou. Já tá no chapéu. Outros acessórios, né? Isso aí. Então... Amiga, eu falei, né? No Brasil a gente tem dificuldade de achar o chapéu. Exatamente. E, gente... Mais pro sol. O chapéu, ele é super... Ele é funcional. Gente, a bolsa. A gente não falou da bolsa. A bolsa de palha. A bolsa de palha, assim... Compondo... O chapéu, gente, o chapéu protege do sol. O cabelo do sol. E, assim, dependendo do nível da sua aba, do tamanho, ela vai proteger até o seu colo. E tem os óculos ali nas fotos também, né? Sim. Se falar do país tropical que vivemos, né? Exatamente. Então, gente, assim... No verão, ele traz uma bolsa. Deixa a mulher chique, né? Bem chique. Tem um colar que já risca primeiro. São os colares. E, assim, é... Eu acho legal mostrar de colar, porque, por exemplo, a primeira foto ali, o colar está acompanhando o decote. É. Igual o seu, também. É. Que ele acompanha o decote e vê. Isso é bom. Isso traz harmonia. É uma dica legal. Que traz harmonia para o seu visual. Aquele outro, como eu tenho, bem ali no fundo, uma blusa toda nude e tem um colar jogado em cima também, né? Sim, exatamente. Que também dá um... Dá um up no visual. E o diferencial ali de baixo do colar. Na gola. Onde o decote é nas costas. É, nas costas. Você vira o seu colar, você tem uma... É super moderno, sabe? Ainda assim, dependendo... Se prender o cabelo, dá para ver bem. Exatamente. Exatamente. Ali agora, acessórios, gente, no cabelo. No cabelo. É... A gente não tem muito costume de usar aqui também, mas eu acho assim, eu trouxe até um exemplo que eu gosto muito de dar, que tem uma moça ali na foto que ela está com arco. Arco a gente liga muito a criança. A tiara, né? A tiara que a gente chama. Exatamente. Só que assim, pode ficar extremamente sofisticado. Uma travessa. Pode ser clássico. E assim, o lenço ali também, o lenço na cabeça, ele dá para você fazer turbante. Dá para você criar um... É, as mulheres negras, elas têm usado bastante, né? Eu acho isso. Elas arriscam mais no cabelo. Acho lindo. Acho lindo. Fica maravilhoso. Estou ali até, né? Com um chapéu... Aí sim, seria mais ou menos uma ideia para inverno. É isso aí. Que tem um capzinho, que agora voltou. É tipo, faz referência mesmo ao marinheiro, sabe? É o exército, usa um pouquinho também aqui ali. Aquela boira mais fofinha. E eu achei legal, é porque assim, os dois looks que tem ali, eles são básicos. Elas estão de camisa branca, calça preta, uma está com chapéu e a outra está com esse cap. Imagina esses dois looks sem o chapéu e sem o cap. Ele é bem basicão. Você passa despercebido, sabe, por elas. É, mas ali com o chapéu já chama atenção. Exatamente. Exatamente. O chapéu, ele traz um glamour. Principalmente no inverno, eu gosto de falar isso. O chapéu, ele traz um glamour para a gente. Sem contar que assim, o famoso bad hair day. Se o seu cabelo não estiver legal naquele dia, você bota um chapéu. Ninguém fala que o seu cabelo não está legal naquele dia. É, fora aqueles outros coisinhos acessórios de prender, né? Que também ajudam. As presilhas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe acessório correto para cada tipo de rosto ou cabelo? Tem alguma coisa assim? Uma regra? Existem algumas dicas que a gente dá. Por exemplo, se você tem o rosto um pouco redondo e isso te incomoda. Se não te incomoda, ótimo. Mas se te incomoda, a gente aconselha a não usar muito acessório que tenha forma redonda também. Porque vai ficar tudo redondo. Exatamente. Então, vai chamar atenção para o formato do seu rosto. Então, assim, o legal seria usar um acessório tipo aquela franja que você estava. Vai alongar. Vai alongar. Vai alongar. Exatamente. Esse tipo de coisa. E assim, se o seu rosto for mais quadradinho e isso te incomodar também. É só você normalmente colocar o oposto do que te incomoda, sabe? Se o seu rosto é muito anguloso, você bota alguém com algum brinco que tenha alguma forma. E como não exagerar, como a Daiane perguntou, os acessórios? Eu acho que é importante em qualquer situação, assim, bom senso. Que nós sugerimos. Coloca, né? E depois vai vendo. Exatamente. Porque assim, eu acho que quando você chega num lugar, você quer ser notada por você. Então assim, se você bota muito acessório, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, se você bota muitos anéis e muitas pulseiras em uma mão só, você se olha no espelho e o foco está vindo direto para a sua mão, pô, peraí, é você, sabe? Ou está poluindo demais. Exatamente. Exatamente, então assim, tem que chegar tudo junto, mas o primordial é você. Então assim, eu acho que para você não exagerar, a dica é essa, sabe? Você montou seu look inteiro e sentiu que está alguma coisa pesando muito e aquela não é a proposta, então você vai tirando até aquilo ficar harmonioso, até aquilo te agradar. Um exemplo, eu fiquei na dúvida de qual acessório colocar, né? Eu queria muito usar esse colar porque eu adoro esse colar. É muito lindo! Só que eu adoro brincos longos, brincos grandes, né? E eu gosto muito desse brinco, um exemplo. Então, eu tive que escolher. Já que eu coloquei um colar maior, um maxi colar, eu deixei ele no cantinho. Coloquei um brinquinho menor, assim, um senso para... Mas se eu colocasse esse brinco, eu não colocaria o colar, né? Assim, mas tem casos também que eu observo muito lá na loja. É o seguinte, a cliente ela chega com tanta confiança que eu sugiro, né? Mas ela coloca com tanta confiança colares, pulseiras, ela sai tão bem que aquilo cai tão bem nela que a gente não consegue enxergar como muito. Tá na personalidade dela, tá no jeito dela. Então, assim, temos todas essas questões de dicas, de orientações. Agora, segue o seu gosto. Segue a sua, como ela falou, a essência. Exatamente, é manter essa essência. É. Que vai bem, cai bem, fica perfeito. Tem que usar o que você gosta. Mas tem aquelas coisas, a gente chega, a gente tenta orientar um pouquinho e vai mudando, né? Realmente, por exemplo, a gente vê no teu visual. Aí tu colocava no chapéu. Coloca um óculos. Pois é. Coloca um relógio. Coloca muita coisa, né? Aí põe um lenço. Sei lá, se você querer colocar tudo no look, não dá? Tudo não dá. Nem você faz, né? É, brinca durante a semana, né? Uhum. Eu fui, quando eu fui lá com a Valéria, na Fairos, pra compor esse aqui, esse look, a gente olhou um brinco, aí o brinco ele tinha muitos desenhos. Eu falei, ah, essa blusa já tem tanto desenho, vamos pegar uma coisa a mais? Aí ela sugeriu, é verdade. Aí eu falei, que tal o azul? Ela, ah, Luba, já tem azul. Vamos clarear esse look? Aí eu, ah, tá, vamos. Aí ela falou, vamos. Colocar uma pedra clara. É, um verginho clarinho que tem no fundo da camisa, sabe? Exatamente, tá harmonioso. Olha pra vocês, tá? É, harmonia, o brinco. E eu falei, pô, legal, gostei. Eu, particularmente, gosto assim, de uma cor só. Se eu coloco dourado, eu gosto de tudo dourado, uma pulseira dourada, coisa. Mas aí tem gente que às vezes coloca um brinco de uma cor, às vezes a pulseira de outra. Mas eu fiz o look ali, que eu tô com um anel, que ele tem pedra preta, e o brinco, ele era um cacho coral. E a blusa tinha essas cores. E aí funcionou o contraste, eu acho que ficou legal. Acho que as cores conversando, né, combinando assim. É, essa questão que ela tá, ó, ela tá com toda a base, que ela jogou o sapato pink. Então, isso compõe muito com acessórios. Você coloca uma roupa super discreta, joga um acessório de uma cor mais forte, pronto. Ele, né, acabou. Agora eu acho também que tem a questão de pra onde você vai. Se você vai pra um trabalho que exige que você seja discreta, você tem que ter cuidado pra ver com o ambiente que você vai. À noite, você pode dar uma caprichada, né? Exatamente. À noite, uma caprichada, assim, brincos mais coladinhos na orelha, pra trabalho, né, um brinco menor. Nada que vai fazer muito barulho também, né? Que incomoda. Muitas pulseiras incomodam. Muitas pulseiras que se prendem no teclado. É verdade. Então, assim, tem todo um bom senso, né, pra usar. Tem mais alguma dica, uma coisa assim, que tá aí? Que tá chegando. O que que tá chegando? Fala pra gente. Uma dica super importante com relação aos maxi brincos. Porque, assim, se você usa um maxi brinco e você quer usar seu cabelo solto, uma dica legal é que você use de uma cor ou de uma tonalidade que vai destacar. Porque, assim, se o seu cabelo é escuro e você põe um brinco muito escuro, ele vai aparecer. A não ser que você prenda seu cabelo, aí vai aparecer. Caso contrário, é observar bem nisso. Porque não adianta a gente ficar apaixonado no brinco e comprar ele da mesma cor. Foi o que aconteceu. No último look que eu usei, tava um brinco dourado grande. Meu cabelo já é noiro. Aí, o que que eu fiz? Prendi o cabelo. Prendi o cabelo, exatamente. Até também essa questão de colocar o cabelo pra trás da orelha, que eu fiz, que também a Marcia fez, também valoriza o acessório. Exato. Porque o cabelo na frente, ele dá uma escondidinha. É, acaba escondendo. Aí não tem porque de usar aquele brincão poderoso, né? Tem um cordão que eu fico muito em dúvida. É um apertadinho assim, não sei nem o nome. É choker. É choker mesmo. Ela tá usando uma diferente. Mas é um de pano. É um pretinho. É um pretinho que tem um pingente. Pode ter um pingente. Aquele cordão eu posso usar em qualquer ocasião? Pode usar com brincão, com brinquinho? Na verdade, ele depende do material que ele é feito, a ocasião. Vamos supor, se ele for de pedraria, se ele for de algum metal, ele vai num casamento, ele vai numa, né, num coquetel, alguma coisa assim. Mais elegante. Agora, se ele for de tecido e a pedrinha for mais simples, você vai usar no dia a dia, você vai usar à noite. Mas não tem essa de ser, tipo, um vestido, tomara que caia, ou então... Então, se você usar com tomara que caia, seu ombro, seu busto vai ficar muito exposto. Quando você põe um colar que é muito pequeno, a impressão que dá é que vai aumentar. Se você não se importa com isso... Aumenta o ombro, né? Ótimo. Ele aumenta o ombro. A proporção aqui fica maior. Então, assim, se você quer usar com uma camisa que é ombro a ombro, ou com um tomara que caia, faz um mix. Coloca mais dois colares que vem aqui pra baixo, que aí vai tirar um pouco o foco, vai alongar a sua silhueta, vai ficar muito mais harmônico, entendeu? Mas pode usar com outro brinco. Pode, sem problema nenhum. Isso aí vai depender daquilo que eu te falei. Olhou no espelho, achou que... Achou que foi, vai. E outra dica que eu acho bacana, sabe o que que é? Pergunta pra uma amiga, mas amiga, não é minha amiga. Pergunta pra mãe, pra irmã, né? Tira foto, olha. Pra filha. Gente, hoje... Eu, no caso, tenho uma filha ótima. É a filha. Então, eu sempre pergunto. A filha é muito sincera. É, ela é muito sincera. Então, ela fala assim, filha, eu falo, filha, tá muito exagerado? Ah, mãe, eu acho que menos. Eu acho que menos é mais. É verdade. Olha, gente, muitas dicas legais. Parabéns, gostei mesmo. Creio que as mulheres também, lá em casa, receberam e vão aí colocar em prática. Coloca em prática, tá? Se você perder alguma coisa, lá no nosso canal do YouTube daqui a pouquinho, também vai estar o programa. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Eu não esqueci aqui da Rosângela, tá? Ela também tá com um broche que a gente não falou dos acessórios. E ela tá aqui usando... É teu esse artesanato, né? Tá vendo? Fez com tecido também, né? Esse aqui também, né? Você comprou aquele tipo... Parece um couro. É um couro. Ela não chega a ser aquele que fica no pescoço, né? É choker, que chama? É choker. Mas é um colar, né? Com pigente. Lindo. E também tá de brinco, né? Olha aqui o brinco aqui, ó. Bem compridão. Então, assim, a questão... Sabe o que eu acho legal do acessório? É que passa realmente a personalidade, né? Exatamente. Eu tô aqui bem assim, acho que bem mais romântica de todas. E você já tá aquela mais ousada, também mexe com acessórios, né? Ela já também um pouco mais rock and roll, jovem. Ela tá fashionista ali no sapato, com um delicado, uma pulseira delicada, também bem desenhada. A gente tem a Thalita ali também, tá um pouquinho mais rock and roll, né Thalita? Hoje tá mais um pouquinho. E assim, a gente vai, porque nós somos mulheres únicas, cada uma... E eu acho que o mais interessante também é que hoje eu tô mais romântica, mas eu posso ficar rock and roll amanhã, né? A gente pode brincar com isso. Muda. O que que vocês acham? É, de acordo com como você tá se sentindo. Tu tem esse dia que tá mais romântica, mais básica. Com certeza. Em momentos da vida você vai mudando seu estilo também, né? Muitas vezes. É, é. Eu, por exemplo, não gostava de dourado. Hoje eu já gosto. Eu achava que dourado era coisa de velha. Então, eu gostava. É muito engraçado. Aí tu gostava mais de dourado, agora eu uso mais. Não gosto mais de dourado. Não gosto mais de dourado. Não uso mais não tanto. Já gosto mais de dourado. Sempre gostei. Sempre achei mais bonito e dourado. É, e você aí de casa? O que que gosta? Manda pra gente uma mensagem pelo e-mail, né? Fala com a gente que a gente também quer saber um pouquinho da sua opinião. E eu quero mandar um beijo pra você que tá em casa. Agradecer a sua presença aqui com a gente. Acompanhar sempre o nosso programa, Boas Novas. Quero agradecer a Rosângela. Obrigada, viu, Rosângela, pelo seu artesanato que ela fez aqui pra gente. Um porta alicate de filtro, né? É bom aí a gente aprender sempre alguma coisa nova. Atrás sempre aí pra gente, tá? Uma ideia legal, diferente. Massa também. Muito obrigada, viu? Ela que é a design da marca. Dona Nina, muitas coisas lindas. Se você quiser também ver. Tem no Instagram? Tem no Instagram, tem Facebook, tem loja virtual. Então pronto, só lá dar uma olhadinha. A Paula também, personal stylist. Como é que a gente pode te chamar pra fazer um contato, pra ajudar? Sim, claro. No site da Estilo Rio, que eu trabalho com mais duas sócias. A Dani, a Ju e a consultoria e stylist. Então pronto. Precisando, né? Tá com dúvida, não sabe o que vestir? Aí entra em contato com a Paula. E também a Daiane Machado, minha amiga, ela veio me acompanhando. Eu falei, vamos lá, quer participar? Ah, vamos participar, vamos falar dos acessórios. Bom que eu aprendi bastante coisa. Aprendi bastante. Muito legal, gostei. E um beijo, aproveitar pra São José dos Campos, pra todo mundo que nos assiste lá, nos acompanha. Pra todo o Brasil, né? Que nos acompanha também. E ali, a Talita Mesquita. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu já aprendi bastante também, né gente? E vamos de boa música, então? Deus abençoe você que está nos assistindo. Compartilha com a sua família aí, que a Boas Novas está no ar, fazendo a diferença, levando programação e principalmente, Jesus, a paz. Vamos de boa música. Música, uma palavra. 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 Esse é o teu Deus Dando pesca em abundância Pro frio seu Depois de uma noite de choro Alegria veio O milagre veio Levanta Toma tua caminhada É o que o teu Deus manda Quando ele ordena tem que acontecer Tem que acontecer Se acalma Todo mar pra vir Se acalma Basta uma palavra Que ele fala Hoje ele acalma O teu mar Uma palavra ele cura Uma palavra ele liberta E hoje ele tem uma palavra pra você Uma palavra ele cura Uma palavra ele liberta E hoje ele tem uma palavra pra você Levanta Levanta Toma tua caminhada É o que o teu Deus manda Quando ele ordena Quando ele ordena tem que acontecer Tem que acontecer Tem que acontecer Hoje ele ordena tem que acontecer Hoje ele ordena tem que acontecer Hoje ele ordena tem que acontecer Acontecer É o que o teu Deus manda E hoje ele ordena tem que acontecer Que o teu Deus manda Hoje ele ordena tem que acontecer Hoje ele ordena tem que acontecer Amém.